Para fazer pão de banana, você precisará dos seguintes ingredientes. Três bananas maduras. Dois ovos. Meia xícara de açúcar mascavo. Um terço xícara de óleo vegetal. Um colher de chá de essência de baunilha. Um meia xícaras de farinha de trigo. Um colher de chá de bicarbonato de sódio. Meio colher de chá de sal. Aqui está o passo a passo para fazer o pão de banana. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma de pão com óleo ou manteiga. Em uma tigela grande, amasse as bananas com um garfo que fica bem macio. Adicione os ovos, o açúcar mascavo, o óleo vegetal e a essência de baunilha à tigela com as bananas e misture bem. Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione a mistura de farinha à mistura de banana e mexa até que tudo esteja bem incorporado. Despeje a massa na forma de pão untada e leve ao forno por cerca de 50 minutos, ou até que um palito inserido no centro do pão saia limpo. Retire o pão do forno e deixe-o por alguns minutos antes de desenformar. Seu pão de banana está pronto! Você pode servir fatias quentes ou frias, com manteiga ou geleia, ou simplesmente saborear sozinho. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece e deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.